Posso tirar de bola novamente do Palmeiras. Boa bola, vem o chute de fora! Gol do Palmeiras! Posso dizer assim, do artilheiro Leandro! O torcedor do Palmeiras canta e vibra! O Leandro recebeu com categoria em cima da marcação do César Gaúcho. Ele fez a finta, bateu de pé direito. Contou com a colaboração do Rafael por todos os ângulos para você curtir. Essa bola quando quica bem pertinho do goleiro é ruim demais para o goleiro pegar. E o Leandro é abraçado pelos companheiros. O Palmeiras faz 1x0.